Emili Santos Divulgações Que pula Pestara Thuca Que pula Ela pula, ela pula Ela pula, ela pula, ela pula Pula, vida, pula Pula, 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 pula Pula, capula Pula, pula, pula Vou ativar meu corpo Ativa a vida que hoje tem Pode chamar neném Sarra no vento de cem 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 Sarra, vida, sarra Sarra, R10 gosta SESG, o vento de cem Sarra no vento de cem Sarra no vento de cem Sarra no vento de cem Só viola, vovô Pensa na chuca que pula Pensa na chuca Ela pula, ela pula, ela pula Ela pula, ela pula, ela pula Ela pula, ela pula Ela pula, ela pula Boca de terra, malucão Ela pula, ela pula Vizinhar de favela Chocou É uma bola, é uma bola, é uma bola É uma bola, é uma bola, é uma bola Muito bom, tá, tá